Eu pensando naquilo que nós íamos refletir nessa noite, eu pensei em diversos temas, mas um tema que me chamou muito a atenção foi sempre uma preocupação e às vezes uma queixa que fazemos, quando as pessoas se aproximam de Deus, na hora da dificuldade, na hora da crise, há sempre uma crítica nossa, há sempre algo que falamos, ele veio porque agora aconteceu um problema e ele agora voltou para Jesus porque aconteceu tal coisa, porque aconteceu, ainda criaram um versículo que não existe na Bíblia, que quando não vem com amor vem pela dor, não está lá não, inventaram esse versículo, mas na verdade isso é muito legítimo, isso é verdadeiro, isso não era para nós criticarmos, porque a religiosidade ela nasce a partir do momento que nós temos nossas necessidades, nós vamos buscar a Deus quando a fragilidade humana ela sobressai e quando nós temos problemas que a maioria das vezes nós não temos capacidade de resolvê-los, então quando é tirado de nós a base da vida, quando é tirado de nós aquela capacidade de solucionar os problemas que estão à nossa frente, nós vamos recorrer a essa oração milagrosa, aquela oração poderosa, a cura extraordinária, então a gente pede para que as pessoas orem e diante das crises da vida é indispensável que a gente busque ao Senhor, é indispensável porque cremos e aprendemos assim que Deus intervém na história do homem, que Deus cuida de nós e que Deus atende a oração da sua igreja, se não fosse assim não orávamos, se não fosse assim não falava, ô Wagner eu estou pedindo oração para uma pessoa que está desse jeito, você ora lá e a gente levanta a igreja, ora como acabamos de fazer, então eu penso que diante da nossa fragilidade, diante das crises que a vida nos propõe, dos desafios que estamos enfrentando ou que vamos enfrentar, é legítimo que eu e você se aproxime mais de Deus no problema, na adversidade, na dor, quando nós estamos mais frágeis, quando nós temos mais problemas, e isso não é para dizer assim, ou se quem quer dizer, queira dizer assim, olha ele agora está crente porque está nessa situação, isso é ilegítimo meus irmãos, o que basta é nós entendermos que Deus está diante de nós, a hora que nós nos propomos em buscá-lo, você precisa e eu preciso, se buscamos a Deus, Deus vai estar disposto e pronto a responder as nossas orações e atender o nosso clamor, o grande problema é que nós às vezes queremos colocar meios ou formas para que Deus se obrigue, então a gente vai dizer assim, ah eu nunca me desviei, ou eu nunca oscilei na fé, ou eu nunca nunca fiz isso, então por isso Deus tem a obrigação de me ouvir, não esse que andou longe e agora por causa da diversidade está perto, Deus não deve ouvi-lo, não, nós precisamos dizer assim, olha Deus ouça aquele a quem Deus quer ter misericórdia, Deus ouça aquele que se propõe buscar ao Senhor, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, e hoje eu quero falar com os irmãos sobre um texto de Juízes, e esse livro de Juízes, ele é um livro que demonstra a grandeza de Deus diante da sua infinita misericórdia, porque não tem outro livro na Bíblia, pelo menos eu acredito que não, segundo a minha leitura, que existe mais pessoas oscilantes do que nesse livro, ah o povo aceita a aliança com Deus, e de repente o povo se afasta de Deus, aí Deus manda um juiz, liberta o povo da opressão, esse povo se volta para Jesus, aí esse juiz morre, aí o povo se afasta de Deus de novo, e criam novos ídolos, e começam a fazer tudo aquilo que eles já sabiam que não deveriam fazer, então Deus permite que as coisas que não provém de Deus, acometam aquela sociedade, eles se afastam de Deus, clamam misericórdia, e isso é do começo ao fim do livro, então não tem como eu dizer, que as pessoas que oscilam Deus não atende, não tem como eu dizer, porque o texto bíblico está dizendo, olha, por mais que você se afaste, o Senhor está com os seus braços misericordiosos, esperando você voltar meu irmão, esperando você querer que essa misericórdia te alcance, então não dá para nós de forma alguma, em nome de Jesus, fecharmos os braços de Deus, ou afastarmos as misericórdias de Deus das pessoas, e dizer assim, ai lá, mas daqui a pouco você vai ver que ele se afasta de novo, daqui a pouco quando Deus abençoar, ele vai embora e não volta mais, e a gente entende inúmeras pessoas, e nós estamos dizendo que, eu estou dizendo nessa noite, que eu não devo dizer que o Senhor não pode estender o seu braço de misericórdia, na verdade eu peço que Deus estenda sobre nós, porque por mais que nós não afastamos ou não nos afastamos, nós também somos esses que oscilam, uma hora nós estamos crente, pedindo a Deus para encontrar um demônio na frente, para você expulsar em nome de Jesus, e tem hora que você está assim, se faz um barulho, você faz, sai capeta, sai correndo, morrendo de medo, na verdade nós estamos diante disso todos os dias, porque essa é a fragilidade humana, nós uma hora estamos firme, e outra hora nós estamos fracos, e é aí que Deus é glorificado, porque não é na grandeza do homem, é no poder de Deus, é na grandeza e na graça de Deus diante da nossa fragilidade, então quem der ao Senhor hoje me faça compreender, que diante do meu pecado, da minha oscilação, e às vezes da minha falta de fé, é onde o Senhor é glorificado, é onde o Senhor é engrandecido, porque acabamos de cantar que dEle é o poder, a honra e a glória, e é para que isso aconteça na minha e na sua vida, sempre, e as oscilações é para isso, porque senão nós diríamos assim, como as pessoas dizem, às vezes para justificar uma fé, eu estou dizendo assim, olha, está vendo? Olha o que a fé faz, mas quando a gente não tem fé, a gente diz, não, não foi a fé, foi Deus, porque eu não acreditava que isso ia acontecer, então o texto que eu quero ler com os irmãos, está no capítulo 6, do livro de Juízes, falar sobre o camarada bem conhecido, capítulo 6 do livro de Juízes, e o verso 6 em diante, diz assim a palavra de Deus, assim o povo de Israel se enfraqueceu, tanto com a presença dos midianitas, que eles clamaram ao Senhor por socorro, clamando Israel por socorro ao Senhor, por causa dos midianitas, ele respondeu, por meio de um profeta que disse assim, assim diz o Senhor, Deus de Israel, fui eu quem tirei vocês da escravidão do Egito, fui eu quem os livrei das mãos dos egípcios, e de todos os povos que os oprimiam, e os expulsei todos esses povos, e dei a vocês as terras deles, então eu disse, eu, o Senhor, o seu Deus, não, então eu disse, eu, o Senhor, o seu Deus, não sirvam aos deuses dos amorreus, que estão ao redor de vocês, mas vocês não deram ouvidos, então perceba que, o que está acontecendo aqui, é esse, mesmo problema que eu já disse, o povo se afastou de Deus, no começo do capítulo você vai ver isso, o povo se afastou de Deus, e Deus permitiu que entrassem duas nações vizinhas, os amalequitas e os midianitas, e eles invadiam, todas as vezes, as terras de Israel, no tempo da colheita, eles trabalhavam, aravam a terra, semeavam, na hora de colher, eles entravam, entravam, e dizimavam a colheita, levavam embora, roubavam, destruía, acabavam com tudo, e eles ficavam, sem alimento, passavam o tempo, eles iam embora, no outro ano, a mesma coisa, e isso por sete, oito anos, acontecia sempre, e o povo começou a se enfraquecer, se entristecer, diante da aliança de Deus, e diante de todas essas coisas, mas o povo clamou, e o que é mais extraordinário, é você perceber exatamente a lógica, que nós não levamos muito em consideração, que o povo está distante de Deus, mas no momento em que o povo resolve, se voltar a Deus, Deus atende o seu clamor, e esse clamor aqui, que nós estamos lendo, não é um clamor somente de oração, é um grito de socorro, outros vão traduzir como um lamento, como algo que eles estavam, desesperado, lamentando, e aqui tem, é claro que é a imagem do êxodo, por trás dessa descrição, mas eles estão dizendo assim, que nós estamos clamando por socorro, veja que eles já não conseguem mais, lidar com os inimigos, porque eles não tem força, para lutar contra eles, porque eles vão descrever eles, como os gafanhotos, que enchiam a terra, eles já não conseguem ter poder, para impedir eles, de tomar a sua colheita, eles estão enfraquecendo, porque cada vez mais, tem menos comida, tem menos alimento, então a tendência é gerar uma desnutrição, de ter uma série de problemas, as pessoas pobres, vão ficando cada vez mais, em dificuldade, quem não tem dinheiro, para mandar comprar na terra vizinha, ou entre outras coisas, não tem essa possibilidade, de ter alimento, e aí, é o que eu estava dizendo, na fragilidade humana, quando a gente não tem capacidade, de resolver, aonde a gente vai? Para os pés do Senhor, e quem dera eu, e quem dera você, chegue a essa conclusão, nessa noite, eu não tenho mais capacidade, de resolver, então eu vou para onde? Para os pés do Senhor, eu não tenho mais controle, da situação, então para onde eu vou? Você veio para o lugar certo, meu irmão, para os pés do Senhor, aonde Ele vai ouvir o nosso clamor? Com toda certeza, o grande problema, é se nós estamos aqui, lamentando, por socorro, e clamando isso, porque o lamento, é algo diferente, da reclamação em si, o lamento, é você dizer para Deus, da sua situação, como o povo, estava lamentando, depois do exílio, quando foi dizimado, aquele povo, foi levado, é cativo, as pessoas, estavam passando fome, e o que eles faziam? Estavam lamentando, dizendo o que? Cadê o nosso Deus? Aonde está o nosso Senhor? Mas eles lamentavam, reclamavam, falavam da situação, mas eles diziam, as misericórdias do Senhor, é a causa de nós, não sermos consumidos, então o lamento, não é uma reclamação, solta no vento, o lamento, é uma reclamação, da nossa circunstância, mas a certeza, de que o nosso Deus, vai intervir na nossa história, é a certeza, de que diante desse problema, que eles estavam enfrentando, Deus iria enviar, uma forma, ia levantar, um juiz, um libertador, alguém que tirasse eles, dessa opressão, então o que eles fazem? Eles clamam, eles lamentam, eles choram, eles se desesperam, mas se desesperam aonde? Aos pés do Senhor, e meus irmãos, não tem outro lugar, aonde nós devemos fazer isso, e não tem outra pessoa, que conhece, consegue interpretar, uma lágrima, se não o nosso Deus, aquilo que nós, não conseguimos dizer, com palavras, e nós, às vezes, nos calamos, e choramos, às vezes, copiosamente, as pessoas dizem, mas para que isso? O Senhor Deus, entende o nosso clamor, e o nosso choro, então quem dera, meus irmãos, nessa noite, eu entendesse, que o nosso Deus, é aquele que diz, lá no Apocalipse, que um dia, Ele vai enxugar, dos nossos olhos, toda a lágrima, e que o Senhor, seja esse, que talvez, ainda não enxugou, as suas lágrimas, mas que com certeza, Ele vai intervir, na nossa história, e enxugará, as nossas lágrimas, e será capaz, não de transformar, a nossa vida, só de um mar de rosas, porque a Bíblia, não promete isso, mas Ele é aquele, que vai estar presente, conosco, e vai nos ajudar, todos os dias, que a nossa fragilidade, estiver estampada, na nossa cara, e nós dizemos assim, olha, não tenho mais forças, não sei mais o que fazer, mas nós vamos dizer assim, olha, eu creio no Deus, que é aquele, que fez o céu, a terra, e o mar, e toda a honra, e toda a glória, pertence a Deus, e diante disso, o que eu acho extraordinário, é que Ele vai seguir, levantar um profeta, e esse profeta aqui, não é um profeta, que nós vemos os outros textos, que tem nome, que é o filho de fulano, que vem de uma escola profética, que tem isso, que tem aquilo, não tem nome, ele é anônimo, alguém levantou, e não ficou o nome dele, mas ficou a mensagem, que ele trouxe, e ele está fazendo o que, diante dessa mensagem, ele está relembrando o povo, dizendo assim, olha, vocês se lembram, que eu tirei vocês, da terra do Egito, que eu libertei vocês, de lá com mão forte, no tempo em que vocês, eram escravos, vocês se lembram disso, não foi eu que fiz isso, então ele está fazendo o que, ele está comparando, duas histórias distintas, em ocasiões diferentes, em alguns anos, de separação, esses acontecimentos, ele está dizendo assim, se eu tirei vocês de lá, eu posso livrar vocês agora, da mão dos midianitas, então o que é, ou qual é a importância, de nós lembrarmos, dos feitos de Deus, na nossa vida, na vida da nossa família, diante de um texto bíblico, é exatamente para, alimentarmos a nossa fé, quando nós viemos aqui, ou lemos em casa, ou alguém manda, um texto bíblico para você, falando de fé, falando de milagre, para que que é meus irmãos? É simplesmente, para essa nossa fé, que é tão oscilante, ela seja, mais constante, para que ela lembre, eu e lembre de você, do poder de Deus, porque meus irmãos, pasme, nós estamos, parecendo que estamos, vivendo dias, que acostumamos, com a naturalidade, parece que alguém, dizer, que viu milagre, parece que milagre, para a gente, só virou coisas extraordinárias, ah, eu estava quase morrendo, e o Senhor me ressuscitou, aí a gente fala, mil que milagre, mas e as coisas normais, da vida? E a saúde, a vida, e a existência, e a capacidade, de reconhecer, o poderio de Deus, a nossa fé, que não é nossa, ela vem de Deus, e tudo isso, não existe aqui, uma ação milagrosa, do Espírito Santo, de Deus, que trouxe você, hoje para cá, quando no outro tempo, estávamos em todos os outros lugares, isso daqui, não é possível, contemplar a grandeza, de Deus, quando nós estávamos, em outro tempo perdido, e hoje o Senhor, nos trouxe para cá, e diante de tudo isso, hoje ele não está lançando, em rosto, o nosso pecado, mas ele está dizendo assim, olha, eu sou capaz, de continuar, fazendo milagre, na sua vida, eu sou capaz, de continuar, intervindo, na sua história, eu sou esse, capaz, de mover, o que quer, que precisa ser movido, agora depende, de nós, venhamos, clamar a Deus, e lembrar, do seu poder, não tem como, nós não estarmos, diante disso, meus irmãos, porque se nós, vivemos uma fé, sobrenatural, nós precisamos viver, crendo, na ação, sobrenatural de Deus, o problema, é que o tempo passa, e nós convivemos, com essas narrativas, bíblicas, nós convivemos, com esses discursos, e parece, que o milagre, não é tão, comum não, nós precisamos ver, o cego enxergar, e a pessoa esticar a mão, e entre outras coisas, mas Deus, por meio desse texto, ele ainda vai, no capítulo 11, se você puder acompanhar comigo, no capítulo 11, não, desculpem, no versículo 11, ele vai dizer assim, olha, então, um dia, um anjo do Senhor, veio, e se sentou, debaixo do carvalho, da fazenda de Joás, da família de Abzerra, em Ofra, Gideão, filho de Joás, estava onde? Malhando o trigo, fazia isso no lagar, local onde as uvas, eram espremidas, para a produção do vinho, para escondê-los, dos midianitas, então, o anjo do Senhor, apareceu a Gideão, e disse, homem valente, o Senhor está com você, Gideão respondeu, ah meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso, com o meu povo, e onde foram parar, todos os milagres, que os nossos pais contaram, como os que aconteceram, quando o Senhor libertou, Israel do Egito, porém, agora o Senhor, deixou o meu povo, desamparado, entregue ao domínio, destruidor, dos midianitas, então, disse o Senhor, com essa força, que você tem, avante, liberte Israel, do poder dos midianitas, sou eu quem está, enviando você, para esta missão, então, o que eu acho lindo, desse texto, é que mais uma vez, o Senhor se manifesta, para um homem, e vai, vocacioná-lo, ou capacitá-lo, para uma missão, e parece, que se você fizer, a comparação de textos, em paralelo, você vai ver aqui, a descrição, do chamado de Moisés, o chamado de Jeremias, o chamado de Isaías, e você vai ver, meio que comparado, algumas, alguns paralelos, mas a coisa, mais extraordinária, que eu estou vendo, nesse texto, é um camarada, que está fazendo, algo escondido, porque lagar, é lugar de magrear uva, e não trigo, e ele está, escondendo, aquele alimento, que ele tem, dos ladrões, que venham roubar, e o Senhor, aparece para ele, e diz, olha, varão valoroso, vai nessa sua força, que o Senhor é contigo, e aí, parece que o camarada, não está satisfeito, e aí, ele retruca com o anjo, ou com o Senhor, e ele vai falar, exatamente, aquilo que nós já dissemos, mas se o Senhor, é conosco, por que está acontecendo isso? Se o Senhor, está presente, por que as coisas ruins, acontecem? Se o Senhor, é conosco, o que se deu, dos milagres, que nós ouvimos falar, lá da terra do Egito, que o Senhor liberar, libertava o povo da opressão, quando nós estamos, sendo oprimidos, e aí, eu trago para uma lógica, de alguns hinos cantados hoje, na atualidade, e as pessoas vão dizer assim, você não pode questionar, o que é que o camarada, está fazendo aqui? O que é que Gideão, está fazendo aqui? Questionando, está dizendo, Senhor, cadê? Eu leio das escrituras, eu ouço pregações, eu vejo as pessoas falando, mas cadê o milagre? Cadê a ação extraordinária, do poder de Deus, que nós estamos ouvindo falar, desde criança? Ele está diante de Deus, fazendo o que? Questionando, e reivindicando o que? O que o Senhor Jesus prometeu, e aí, a gente vai dizer, não, está encostando Deus na parede, não, não é uma lógica, e não é um padrão de oração, isso aqui, isso aqui, é um momento específico, para uma crise, você na crise, você está gritando por socorro, então, quando alguma coisa acontece, você bate de frente, vai para cima, e quer resolver o problema, e ele está questionando Deus, e Deus está dizendo para ele assim, olha, você é um varão valoroso, vai nessa sua força, qual é a força, que ele está dizendo, não é uma força de ímpeto, não é capacidade, valentia, porque ele não é isso, nós vamos dizer disso, é essa indignação, com a situação que ele está vivendo, essa é a força de Gideão, aqui nesse texto, ele está indignado, e ele está dizendo, Senhor, nós ouvimos falar, que o Senhor faz coisas, extraordinárias, e cadê essas coisas? Essa indignação, que precisa nascer dentro de nós, para que nós dizemos assim, olha Senhor, cadê isso? O que aconteceu com a igreja? é essa indignação, que tem que nascer nos nossos corações, meu irmão, não é a indignação, de ficar batendo de frente, quando Deus diz, o Senhor faz ainda, nós ainda cremos, é isso que o Senhor vai olhar para mim, para você, vai dizer, olha, eu estou vendo ali um homem, e uma mulher de valor, eu estou vendo ali pessoas corajosas, porque quando nos acomodamos, e tomamos a forma da circunstância, não há indignação, está bom, do jeito que está, está legal, mexer para quê? O time que está ganhando, não se mexe na nossa concepção, mas quando a gente está indignado, a gente está ansiando por mudanças, e quem der ao Senhor hoje, perturbe os nossos corações, e deixa a gente indignado, para que a gente tenha uma vida diferente, e para que a gente chegue diante de Deus, e fale assim, Senhor, o Senhor pode fazer sim, o Senhor tem poder para fazer sim, o William leu aqui, e o Senhor como não nos dará todas as coisas? O que é que nós estamos querendo? O que é que nós estamos buscando? Não tem algumas coisas, são todas as coisas, então quem der ao Senhor hoje, faça comigo exatamente isso, que aí ele vai dizer uma coisa muito, é normal de todos nós, no verso 15 ele vai dizer assim, Gideão respondeu, porém, ah Senhor, como posso livrar Israel? O meu grupo de família, é o mais pobre da tribo de Manassés, e na minha família, eu sou o mais insignificante, veja o que o camarada está dizendo de si, ele está dizendo, que é um menino, como Jeremias, ele está dizendo, que não sabe falar, como Moisés, ele está dizendo, que não tem capacidade para isso, por quê? Porque não é uma pessoa, de um extrato elevado, ele não vê nele capacidade, para poder despertar no povo, o interesse, ou a indignação, para se levantar contra essa nação, e ele ainda diz dele mesmo, eu sou o mais insignificante, perceba, diante do problema, e diante da crise, como nós nos diminuímos, como que a dificuldade e a crise se avoluma, e nós vamos só nos encolhendo, e o Senhor está dizendo assim, você é valoroso, e a gente está dizendo, sou insignificante, e o Senhor está dizendo, vai nessa tua força, e a gente está dizendo, não, eu sou o menor da casa do meu pai, e a casa do meu pai, é a mais pobre que tem, então veja, que a lógica de Jesus, ou de Deus, é diferente da nossa, aquilo que nós vemos, como indispensável, para um chamado, para libertar pessoas, para tirar as pessoas, das garras da opressão, para Deus não é, mas o que o Senhor, vê como indispensável, é alguém que vai dizer assim, não, essa situação não pode continuar mais assim, nós vamos mudá-la, não acredito que tem gente, passando fome dentro da nossa igreja, não, nós não vamos deixar, não acredito que tem pessoas, dentro da nossa igreja, sem alimento, não, nós vamos lá, não acredito que tem pessoas, aqui devendo conta, não, nós vamos pagar a conta deles, não acredito que tem pessoas, aqui dentro, que não tem conhecimento teológico, nós vamos dar conhecimento para eles, não acredito que tem pessoas, ainda pensando em maldição hereditária, nós vamos dizer para eles, que isso é besteira, e nós vamos começar, a dar conhecimento, e livramento, para as pessoas, da opressão religiosa, da opressão social, da opressão, do que quer que seja, então, para que o Senhor nos chamou, para libertar cativos, e oprimidos, meus irmãos, e quem dera, seja você, essa mão hoje, que vai libertar pessoas, ou que está libertando pessoas, mas para isso, precisa nascer a indignação, e não importa, se você se vê como insignificante, e não importa, se você vê como, fragilzinho, não importa, o importa, o que importa, é que todas as coisas, contribuem para o bem, daqueles que amam a Deus, e que foram chamados, segundo o seu propósito, para que nós venhamos a ser, segundo a imagem do seu filho, então, tudo isso que nós passamos, as crises, as oscilações, as adversidades, os problemas, é para formar você, segundo a imagem de Cristo, e quem dera, hoje o Senhor, levante libertadores, e libertadoras, no nosso meio, indignado, com as nossas situações, e com as situações, das pessoas, e dizendo assim, nós não vamos, permitir a opressão, sobre as nossas vidas, nós não vamos, permitir a escravidão, eu deveria ter falado, no começo, mas eu acabei esquecendo, é extraordinário, como as pessoas, que se afastam de Deus, elas, recebem sobre si, uma escravidão, a gente pode ver aqui, a idolatria, a idolatria, era exatamente isso, eles idolatram, outra coisa, e se tornam escravos, e consequentemente, alguma escravidão, surgia, então meus irmãos, vamos nos aproximar, de Deus, para que o Senhor Jesus, vá nos libertando, gradativamente, vamos nos aproximar, de Deus, para que, aconteça com a gente, o que é a santificação, porque é um conceito, equivocado, sobre santificação, que é simplesmente, ser separado, a gente não faz parte, do mundo, então a gente tem, é a gente e o mundo, não, a santificação, é simplesmente, a gente ir se libertando, cada vez mais, do pecado, gradativamente, quando ele vai deixando, de te controlar, de te dominar, de te escravizar, você está se santificando, está na igreja, e não está no mundo, não quer dizer nada, é deixando, que a ação do Espírito Santo, vá trabalhando, na sua vida, e você vai sendo, cada vez mais, liberto, por Jesus Cristo, então o texto, vai deixar muito claro, quando o anjo, diz assim, olha, se de fato, vai me ajudar, desse jeito, agora eu quero, que você perceba, a fragilidade, do Gideão, se de fato, o senhor, o 17, desculpem, Gideão respondeu, se de fato, vai me ajudar, desse jeito, e se é certo, que estou mesmo, falando com o senhor, faça algum sinal, para provar, que o senhor, está falando comigo, e aí, o cara está falando, com o anjo do senhor, e ele não está, acreditando, na verdade, as manifestações, do antigo testamento, elas são, teofânicas, então eles se materializavam, e se manifestavam, como homens, não necessariamente, uma forma angélica, como a gente imagina, um anjo, celestial, falar uma coisa, eram manifestações, teofânicas, e parecia, homens, mensageiros, entre outras coisas, então ele ainda, não tinha muita certeza, do que estava falando, do que estava acontecendo, e ele faz essa prova, e essa prova, se eu vou ser, então faz o seguinte, eu vou ali fazer uma comida, e vou te dar uma oferta, e você fica aí esperando, ele foi lá, preparou uma comida, trouxe para ele, ele falou, não, espera aí, põe ali naquele lugar, e tocou com o seu cajado, a sua vara, e foi consumido, de uma forma expressiva, de um sacrifício, que foi recebido por Deus, mas a coisa extraordinária, dessa passagem, é você perceber, essa questão de dúvida, essa questão de uma fé frágil, que é o que a gente é mesmo, eu estou confessando isso aqui, diante dos irmãos, é eu, não estou dizendo você, talvez eu não te conheça, a gente tem essa debilidade, a gente tem essa fragilidade, e a gente está dizendo assim, não, espera aí, o senhor falou comigo, falou, então o cara, uma prova, que o senhor, falou comigo, não tem condenação bíblica, para isso, ninguém está dizendo, olha meu irmão, é pecado, você dizer, que o senhor tem que provar, não tem condenação bíblica, para isso, tanto que o anjo, ficou lá, esperando, no diálogo, não tem condenação, mas o problema, é que o camarada, faz isso diversas vezes, uma, duas, três vezes, e está duvidando ainda, e aí eu pergunto, é só o gideão assim? ou, aqui uma comunidade, de gideões, pelo menos aqui há, eu sou esse, oscilante, porque uma hora, nós estamos, procurando, o milagre acontecer, outra hora, a gente não vê nada, não enxerga milagre, em lugar nenhum, não vê Deus, em lugar nenhum, e a gente se sente, como se Deus, estivesse de verdade, desaparecido, e aí, ele está dizendo assim, eu não acredito nisso, eu quero uma prova, meus irmãos, nós já vimos diversas provas, Deus já se manifestou, de diversas maneiras, mas se ainda há dúvida, faça uma prova com Deus, mas não faça aquelas provinhas, assim esquisitas, não se eu for sair da igreja hoje, e o Wagner, pastor Wagner, pegar na minha mão, e disser tal coisa, e de Deus, não faça essas coisas não, não, senão você, perdeu que nem eu, faça coisas com Deus, converse com Deus, vá à presença de Deus, não peça para ninguém fazer isso, faça você, vá até o Senhor, te dar uma prova, sabe porquê? porque se o Senhor der prova, que benção, mas se o Senhor não der prova, no mínimo você se aproximou de Deus, no mínimo você orou incessantemente, até que algo acontecesse, e é aí que o Senhor começa a trabalhar na nossa fé, e é aí que o Senhor começa a se mover, diante das nossas fragilidades, então ele vem, fala isso, e o quê que acontece? um anjo aparece para ele, e espera, e aí ele diz o seguinte, agora, você tem que fazer alguma coisa, você vai lá, na casa do seu pai, e você vai derrubar lá, os ídolos de Baal, e vai derrubar, os postes para Asherá, vai lá derrubar isso, porque dentro dessa família, existia, esse sincretismo religioso, eles criam em Javé, mas eles também criam em Asherá, e eles criam em Baal, e era um panteísmo, estava o negócio, estava bagunçado, criem todo mundo, Javé não funciona, a gente vai para o Baal, vamos para Asherá, um casalzinho e tal, a gente, não tem problema, a gente ora em nome de todos os santos, era a concepção deles, mas aí o Senhor se manifesta, ele está dizendo assim, olha, eu quero adoração somente ao Deus de Israel, você vai ter que ir lá e destruir lá, os altares, e aqui acontece um grande problema, meus irmãos, porque ele tem medo, porque ele sabe da fé deles, e ele espera a noite, chega de noite, provavelmente 10 horas da noite, ele se esconde, e destrói os altares, e ó, se esconde, e ninguém fica sabendo, no outro dia amanhece, o povo vai lá ver o altar do Baal, Asherá derrubada, está tudo caído, e agora quem foi? Vão pesquisar, descobrem que é quem? Gideão, o que o povo faz? Vamos matar o Gideão, chegam na fazenda do pai dele, falam, agora manda o Gideão para fora, que a gente vai matar ele, aí o pai dele, esperto, fala assim, olha, se vocês acreditam em um Deus poderoso, por que vocês tem que defender ele? Por que ele não vem se defender? E aí, morreu o assunto, então vamos esperar o Baal se defender, já que o Baal não fez nada, então deixa o Gideão aqui, sem problema algum, perceba que a relação entre Deus e o homem, e as manifestações de guerra entre os deuses, são as mesmas guerras entre os homens, quando os midianitas ganhavam, os cananeus ganhavam, demonstrava que o Deus de Israel era fraco, quando o Deus de Israel ganhava, quando o povo israelita ganhava, demonstrava que os cananeus tinham um Deus fraco, então a luta e a guerra entre os povos, nessa época, dentro desse contexto, existia a luta dos deuses, estava implícito nisso, por que? Porque ele disse, olha, para a gente ir lá ganhar a guerra, vocês precisam, só me adorar, acaba com essa bagunça, eu preciso ter preferência, o nosso Deus não é um Deus que quer, ele quer peculiaridade, ele quer um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, então nós precisamos adorar somente a Deus, se há alguma outra idolatria, a gente precisa ir se libertando, em nome de Jesus, quem dera isso aconteça, se porventura, mas se não há, nós temos que manter, porém, nessa ocasião, depois que ele derruba, e eles não conseguem matar, ninguém, o Espírito do Senhor se apodera de Gideão, aqui é a hora em que o Gideão vai chamar, esses homens para a guerra, alguns vão dizer que juntaram 32 mil, para guerrear com o Gideão, na verdade os números, eles pouco importam, o que importa, é que aquele camaradinha lá, covarde, medroso, ou mais insignificante, fez uma convocação, e as pessoas vieram, então você percebe, que não é a nossa capacidade, é a ação do Espírito Santo de Deus, você percebe, que quando nós estamos cheios de Deus, as nossas fragilidades, elas ficam de lado, e quem aparece, é a vontade do Senhor, quem dera hoje, o Senhor se apodere das nossas vidas, quem dera hoje, o Senhor encha-nos, para que aquilo que sai da nossa boca, gere indignação nas pessoas, e desejo de mudar, para que não abrir da nossa boca, na manifestação do Evangelho de Jesus Cristo, ou na pregação do Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas mudem de vida, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus abra a nossa boca, que seja impulsionado, pela presença do Espírito Santo, e a gente deixe de ser, essas pessoas medrosas, ah, mas o que vão pensar de mim, não importa o que vão pensar de nós, o que importa, é que quando a gente abrir a boca, as pessoas vão nos ouvir, e aí depois, o que vai acontecer? Aí é com Deus, e fizemos a nossa parte, vieram esses camaradas, e se ajuntaram, e aí vem o Gideão de novo, e faz mais duas provas, a prova da lã, vou pôr a lã aqui fora, então, a lã tem que estar molhada de orvalho, e em volta seco, aí aconteceu, espremeu, a lã estava molhada, e em volta da orvalho, no outro dia, agora eu quero o contrário, em volta molhada, e a lã seca, e Deus faz as duas coisas, a gente fala, não, está de brincadeira, já fez um lá, agora mais duas aqui, e a gente fala, que feca é essa? Essa é a minha, meu irmão, essa é a minha, oscilante, problemas, a gente não sabe, os inimigos que estavam lá, nós não estamos vendo, o tamanho do problema, eles estão dizendo, que eles eram como um gafanhoto, é claro que é uma linguagem metafórica, é uma hipérbole, um exagero dizer, que eles enchiam a face da terra, mas aquilo que o olho podia ver, era isso, então, eles estavam dizendo, tinha tanta gente, que aonde a gente olhava, a gente via soldado, midianitas, e olha o tamanho deles, aqui não tinha guerreiro, esse povo acabou de chegar na terra, não tinha ninguém aqui apto para a guerra, ninguém aqui tinha espada, lança, escudo, eles não tinham nem camelos, porque os camelos eram dos midianitas, que estavam destruindo tudo, eles eram um povinho simples da roça, que não tinha nenhum tipo de poder bélico, para ir contra essas nações, eles estão aqui, apavorados, e o camarada fazendo uma prova, atrás da outra, aí Deus fala assim, agora tem 32 mil, junta todo mundo e fala assim, os que tem medo, vai embora, você imagina essa fala, nós chamamos todo mundo para a guerra, chamamos todo mundo para a luta, e agora está todo mundo aqui reunido, quem está com medo, pode ir para casa, a gente fala, para que chamou a gente, se a gente está com medo, ou seja, para que eu vim, se eu estou com medo também? Tinha uma passagem em Deuteronômio, que está dizendo isso, que os amedrontados, que fiquem em casa, e o grande problema, é que a gente vai dizer assim, imagina, o que um amedrontado faz, dentro do meio do soldado, imagina, qual é o estrago de uma pessoa, aqui dentro da igreja, com medo, dizendo assim, olha, vocês acreditam nesse Deus aí? A gente já fica assim, puxa, será? Um amedrontado, poderia fazer um estrago, nesse exército, então, quem está com medo, volta para casa, aí a Bíblia diz que vai voltar, parece que voltou 22 mil, então voltaram, o 7, capítulo 7, o verso 3, o finalzinho, então voltaram, 22 mil homens, e ficaram somente, 10 mil, agora, tem 10 mil, aí o senhor está dizendo assim, não tem muita gente ainda, não quero usar tudo isso, aí a gente fala assim, poxa, então segura, vamos dar um jeito, de diminuir essa tropa, aí o senhor Jesus faz outra prova, desce para o rio, e fica lá observando, como é que o pessoal vai beber água, dependendo de como eles beberem água, você manda de volta, então quem ajoelhava e bebia água, que nem um cachorro, volta, quem ficava de pé, e pegava água com a mão, você segura, sobrou, 300, agora a gente está, com o Gideão, morrendo de medo, fazendo uma prova, atrás do outro, e 300 soldados, e a galera, que cobria a terra, aí você imagina, como é que estava Gideão, diante desse problema, como é que Gideão, estava olhando para o seu exército, e olhando para esse povo, não tem como meus irmãos, a gente falar para ele, que ele está errado, dizendo, que está com medo, que não tem fé, que não acredita, mas aí Deus fala com ele, olha, derrotarei os midianitas, e livrarei o meu povo, com 300 homens, que beberam, lambendo a mão, com a boca, disse o Senhor a Gideão, mande para casa, todos os outros, e aí, tem algo aqui, que é extraordinário, Gideão está com medo ainda, meus irmãos, e o Senhor Deus, fala assim para ele, olha, agora vamos fazer uma coisa, vai lá perto lá, do exército, dos midianitas, eles tem sentinelas em volta, vai lá e observa, ele vai lá e observa, chega bem pertinho deles, quando chega pertinho deles, ele escuta, um soldado contando para o outro, tive um sonho essa noite, que sonho que você teve, eu sonhei que um pão de cevada redondo, estava rodando sobre o nosso, o nosso arraial, e ele bateu na tenda do capitão, aí o cara fala assim, mas o que é isso? aí o cara falou, com certeza, é a mão de Gideão sobre nós, o Gideão estava ouvindo, Deus usando os midianitas, para dizer para eles, você está com medo do quê? você está com medo do quê? se ele já está dando sonho para eles, e botando medo neles, dizendo que o Senhor vai destruir os inimigos, então perceba que a gente não está vendo, a ação miraculosa do Espírito Santo, que já está trabalhando a nosso favor, mesmo quando estamos com medo, mesmo quando estamos confusos, sem fé, sem nada, desacreditado, dizendo olha o tamanho dos que estão comigo, olha quem está comigo, e para onde eu vou, o Senhor Jesus está lá na frente, trabalhando, a favor daqueles que nele esperam, então eu não tenho como olhar para Gideão, e dizer assim, olha Gideão, ele é um camarada ruim, ele é ruim que nem eu, a mesma coisa, eu me identifico, porque diante dessas adversidades da vida, meus irmãos, a luta, a guerra, os problemas, eles são maiores do que nós, e nós na maioria das vezes, não conseguimos vencê-los, e pior do que o Gideão, às vezes a luta está aqui dentro da cabeça, a luta não é financeira, a luta às vezes nem é espiritual, mas ela nasce aqui dentro, e a gente não consegue, fazer o que o salmista estava fazendo, porque o salmista estava conversando com ele mesmo, e ele estava dizendo assim, olha, por que te abates ó minha alma, e por que te perturbas dentro em mim, espera em Deus, porque um dia eu louvarei, ele está falando dele com ele mesmo, e a gente às vezes não tem esse diálogo, porque não dá tempo, e aí a gente não consegue se acalmar, a gente não consegue conversar com a gente, e dizer, olha eu estou muito criativo, eu acho que a realidade não é essa não, a minha cabeça está para além, do que na verdade está acontecendo, não está acontecendo isso, puxa o freio meu irmão, segura, dá uma segurada na imaginação, nós temos controle sobre as nossas mentes sim meus irmãos, ela não pensa aleatória não, ela não é um corpo estranho, não, a gente tem controle sobre ela, por isso que o salmista estava conversando com ele mesmo, estava dizendo, olha esperem Deus, pois um dia eu louvarei, então se há esse temor, se há essa oscilação de fé, se há essa incerteza na vida meu irmão, que Deus nessa noite acrescente a nossa fé, que Deus hoje faça dessa minha inconstância, dessas minhas hesitações, somente experiências, vividas, para que alguém amanhã seja, como nós estamos lendo aqui, edificado com a nossa história, com aquilo que experienciamos na vida, olha para o texto, e ele vai dizer assim, olha aí o camarada viu, e agora ele fez o quê? Quando o Gideão ouviu, adorou o Senhor, agora ele acreditou, os caras estão falando de mim lá, dizendo que Deus vai fazer milagres, e então vamos lá, subiu com o povo, deu um cântaro, uma corneta e uma tocha, e disse assim, olha vamos formar três grupos, se separar, e vocês fazem só o que eu fizer, ficam olhando com o outro, eles quebraram, quebraram a botija, acenderam as tochas, e tocaram a corneta, quando eles fizeram isso, deu um estrondo tão grande, e aí o Senhor Jesus operou, e aí a mão de Deus entrou em ação, porque ele fez com que eles, os midianitas, começassem a ter uma confusão, e um pavor tão grande, que eles se mataram, eles não precisaram guerrear, eles não precisaram pegar em nada, nem ir para lugar nenhum, eles só entraram, quando eles quebraram, eles disseram, pela espada de Gideão e pelo Senhor, e quando eles falaram isso, e fizeram essa ação, o que aconteceu? Deus agiu, Deus libertou aquele povo, Deus fez com que os inimigos, se matassem sozinhos, e aí eu não tenho como, não pensar, que o Senhor Jesus, só vai agir a partir da sua ação, meus irmãos, você precisa fazer, na hora que você fizer, o Senhor Jesus trabalha, na hora que você, tirar esses problemas, essas nossas fragilidades, em que nós nos escoramos, para não agir, quando você tirar tudo isso, e agir, e fizer, o Senhor Jesus, vai fazer, essas coisas extraordinárias, então o grande problema, está nisso, que nos prende, nessas nossas incertezas, que nos aprisionam, quando nós conseguimos, vencer isso, quer seja por sonho, quer seja por uma palavra, quer seja por uma história, contada por alguém, quer seja por algo, que você, viva, quando você quebrar isso, e falar, eu vou fazer alguma coisa, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, aí o sobrenatural, vai acontecer, aí o extraordinário, vai acontecer, meus irmãos, mas porquê, que o Senhor, não deixou que eles lutassem, é exatamente, para que toda honra, e toda glória, seja de Deus, era para que Deus fosse exaltado, imagina você sair para a guerra, e não precisar guerrear, e aí você volta para casa, e aí, ganharam, ganhamos, o que você fez, quanto você matou, eu quebrei uma botija, toquei, gritei, mais nada, que guerra estranha, que é essa, está fora do padrão, está pegando espada, não está matando ninguém, está queimando, não estou, quebrei uma botija, toquei a buzina, gritei, acendi a tocha, ganhei, que luta que é essa, meu irmão, não tem luta nenhuma, meus irmãos, só precisamos acreditar, não tem dificuldade, não tem problema, não tem imaginação, que criamos, você só precisa acreditar, o que nós precisamos, é fazer o que Gideão fez, a maior beleza de Gideão, é dizer assim, Senhor, eu não estou acreditando, eu preciso que o Senhor, me prove, do que a gente ficar pagando, de um santíssimo, que tem fé para caramba, e não tem fé nenhuma, então chega para Deus, meu irmão, e fala a verdade, Senhor, eu não estou acreditando, eu não acredito, aí você vai falar, meu irmão, vai falar um negócio dele, meu irmão, foi o que Gideão fez, e eu não vi, nenhuma passagem, condenando Gideão, e pasbe, aonde o Gideão vai parar, lá na galeria dos heróis da fé, do capítulo 11 de Hebreus, está o Gideão lá, pagando de herói da fé, como, me expliquem meus irmãos, como, que fé que é essa, a fé que Deus deu para ele, porque por mais que ele duvidou, por mais que ele duvidou, por mais que ele duvidou, uma hora ele acreditou, e ele falou, eu vou lá, e vou fazer essa doideira mesmo, vou com 300 homens, vou quebrar um canto, vou tocar uma trombeta, e vou levantar uma tocha, para ganhar uma luta, isso é o que? Isso é fé, por isso que ele foi parar lá na galeria, por isso que a gente canta, vai com 300 Gideões, a combater, é por isso, porque ele foi, então, se porventura, na vida, nós estamos passando por situações, que são como essas, não tem como, a gente não falar a verdade para Deus, não tem como, eu não dizer, olha senhor, é difícil de acreditar nisso, eu estava em casa, uma vez, e a gente estava assistindo, aqueles videozinhos, para criança no YouTube, o negócio deixa automático lá, e deixa as crianças vendo, aí eu estava sentado, acho que eu estava conversando com a Suelen, aí o Pietro, com a Helena, brincando e tal, daqui a pouco, passou a historinha da mulher de Ló, mulher de Ló, virou para trás, e virou estátua de sal, e não sei o que, e não sei o que, e eu, conversando estava, continuei, passou um dia, dois, chegou o Pietro para mim, ô pai, esse negócio da estarta de sal aí, pai, é verdade isso aí, pai, aí eu, mas o que, de onde você ouviu isso, onde você tirou isso, falou, ah, eu ouvi na musiquinha ontem, aqui com a Helena na sala cantando, ah, lembrei a história da mulher de sal, entendi, aí eu falei, é filho, está lá na Bíblia, só dando argumentos, não é para ele, está lá na Bíblia, aí ele virou assim para mim e falou, se não estivesse na Bíblia, eu não acreditava não, e é basicamente isso, meus irmãos, uma criança que disse a verdade, você está dizendo diante de uma coisa extraordinária, e você está dizendo, não, eu acredito, eu acredito mesmo, nós estávamos aqui falando sobre arrebatamento na escola bíblica, uns domingos atrás, e a gente estava dizendo, olha, você vai ter um corpo transformado, e aí a gente, não é? que corpo é esse? Como é isso? Não, você vai morrer, depois que você morrer, você vai ressuscitar, vai tocar trombeta, e você vai se transformar, espera aí, e quanto tempo vai demorar isso? E como é que meu corpo vai estar para ser ressuscitado? Começa a surgir um monte de perguntinha, ou não? Vem para a escola domingar, que o Wagner responde para você. Então, todas essas questões, estão no âmbito da fé, meus irmãos. Você pode chegar para mim, e dizer assim, Renato, eu não tenho fé para acreditar, então a gente vai dizer, vamos buscar em Deus, fé para acreditar nisso? Porque o Senhor Jesus disse que viria, e num alarido, com o soar da trombeta, os mortos ressuscitariam primeiro, e nós seríamos transformados, e nós temos que acreditar por fé. Alguém já viu isso? Nunca vimos, mas nós acreditamos. Aí meu irmão, acredita, eu vou ir duvidando, mas acredita. Fala com Deus, meu irmão, Deus, eu preciso de fé para acreditar nesse negócio. Porque senão, nós vamos ficar vivendo um cristianismo, pautado numa fé superficial. Numa fé científica, precisa provar, não, olha, cientificamente, nós conseguimos provar, que o dilúvio foi da terra inteira, eu não quero saber, se foi terra inteira, ou se não foi. Eu quero saber, se meu Deus, tem poder de preservar a vida. Eu não quero saber, se é exatamente, ou se não é. Eu quero saber, na fé que está dentro de mim, e que ela me transforma, me transforma numa pessoa melhor, e me faz esperar Jesus, num ato extraordinário, e milagroso. Então, quem dera isso, reflita na minha vida agora, hoje, diante dos dilemas da vida. Ah, mas eu creio, que o Senhor Jesus vem, e me levará naquele dia, mas por que não crê, no problema que ele pode resolver agora? Aí não, isso aqui eu não creio, mas naquilo lá, não dá, não dá liga, não junta. Então, eu peço a Deus, que o Senhor Jesus, por meio desse texto, alimente os nossos corações. Porque o Gideão, foi um camarada, que ele demonstrou, toda essa ação extraordinária. Depois eles perseguiram, os inimigos, saíram passando nas cidades, pedindo autorização, o pessoal não dava. Depois ele voltou, pendurou lá os camaradas, castigou os líderes da cidade, que não queriam dar comida para eles, pendurou, voltou para casa. Quando ele voltou para casa, os caras falaram assim, olha agora, nós vamos constituir você rei sobre nós. Ele disse assim, não serei rei sobre vocês, que o Senhor reine sobre vocês. Olha que maravilhoso, a gente fala extraordinário, lindo, eu também achei perfeito, só que ele faz uma coisa errada. Ele recebe presentes, e ele faz uma estola, ou um manto sacerdotal. Ele vai para uma dimensão, em que esse manto começa a ser adorado. E aí a gente volta para o começo, mas Deus não mandou você destruir os altares, para que você está fazendo o outro? Mas Deus não mandou você ir lá, e acabar com aquele problema, por que você está trazendo o problema de novo? Não tem nada diferente do Renato, nesse texto meu irmão. Quais são os nossos problemas? Os mesmos de sempre. Quais as nossas dificuldades de relacionamento? As mesmas de sempre. Ou não? Qual o nosso problema? O de sempre. Por que nós não aceitamos as pessoas desde sempre? Nós não temos capacidade de perdoar as pessoas desde sempre? Qual que é o de sempre? E aqui era o de sempre, não era? A idolatria de sempre. Então o que é que precisava ser feito? Não precisava ter feito isso. Não precisava de manto, não precisava de nada. Era só cultuar ao Deus vivo que libertou ele das mãos dos midianitas. Só isso. Mais nada. Então eu me identifico, por que? Porque nós somos exatamente isso. Volta aos mesmos problemas, e a gente fica dentro desse ciclo vicioso. E o que eu acho mais extraordinário, é que o Senhor Jesus está com os braços abertos, e com a misericórdia estendida sobre nós, e com o seu sangue para apagar os nossos pecados, os mesmos de sempre. Isso é extraordinário, quer ver um milagre extraordinário? Está aí. Como é que nós não nos cansamos de errar do mesmo jeito? E Deus não limita a sua graça. Ele está sempre nos perdoando. Ele está sempre nos dando os braços. Ele está sempre nos chamando. E quem dera você ouça, o chamado do Senhor hoje. Não com culpa, não com peso, não com constrangimento, achando que vai morrer, que Deus vai te matar, que vai... Não! Um chamado de amor, para um relacionamento, normal com Deus. Só dizendo, o Senhor Jesus me ama, e eu acredito no seu amor. E eu tenho fé que o Senhor vai continuar sustentando a minha vida. Quem dera o Senhor Jesus, assente nos nossos corações hoje. Que nós, mesmo sendo pequenos, mesmo sendo frágil, mesmo olhando para nós mesmos, e dizendo, eu sou insignificante, a minha família é a mais pobre. Eu não tenho como falar, eu não sei falar, eu sou uma criança, entre outras desculpas que você possa dar. Mas você possa dizer assim, mas se o Espírito do Senhor me encher, coisas extraordinárias vão acontecer. Quem dera o Senhor Jesus hoje, nos encha, com o seu poder, e com indignação, para que a gente mova as nossas famílias, para que a gente mova a nossa igreja, para que a gente saia da acomodação, para que a gente saia de uma vida religiosa, e passe para uma espiritualidade sadia, e tenha uma vida com Deus, e uma fé, que não seja essa fé oscilante, mas seja uma fé que seja cada vez menos oscilante. Não vamos deixar de pecar, e de errar dos mesmos erros de sempre, mas o amor de Deus, apaga a multidão de pecados. Deus abençoe a respeito, para que a gente saia da maior estrutura, e a partes mesmo, Obrigado.